Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui no aeroporto de Guarulhos, acabei de chegar e vou fazer o check-in daqui a pouquinho. E agora eu estou procurando onde é o terminal que eu tenho que ir. Eu vou voar pela Alitalia, então eu estou aqui procurando no aeroporto. E aí pessoal, acabei de fazer o meu check-in, já deixei minha mala lá e agora eu vou tomar um café e já estou aqui com o meu cartão de embarque. Super animada, bem ansiosa para fazer a viagem, mas vamos lá, vou mostrando tudo para vocês. Gente, acabei de passar para a área de embarque, aqui tem aquelas lojas clássicas de aeroporto e agora eu vou procurar o meu portão. Gente, eu estou aqui esperando o meu voo, o meu primeiro voo. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas vou fazer algumas escalas. A primeira vai ser em Roma e depois eu vou para Atenas. Aí de lá vou ficar algumas horas e pegar um segundo voo para Ioannina, que é uma cidade mais interior. Então talvez eu passei um pouquinho lá por Atenas, vou mostrando tudo para vocês. E agora faltam poucos minutos para o meu embarque. Estou super ansiosa, vamos lá. E eu estou carregando muita coisa. Eu tinha até colocado o casaco que eu estou levando, mas eu resolvi tirar porque está muito calor aqui ainda. Então vai ser só quando eu estiver mais por lá mesmo. Eu estou carregando muita coisa. Pessoal, acabei de chegar aqui em Atenas. Eu fiz uma parada em Roma, como eu falei para vocês, mas eu nem consegui gravar porque eu estava bem atrasada. Então agora eu vou procurar minhas malas. E o meu voo para Ioannina é só amanhã no almoço, então agora é tarde e vou aproveitar para conhecer um pouquinho de Atenas. Então, gente, deixei minhas malas num guarda-mala e agora eu estou indo para o metrô para que eu chegue no lugar onde tem a Acrópole. Eu acho que é mais ou menos uma hora de trem, então vamos lá. Gente, eu estou aqui no metrô. Eu acabei perdendo o trem, não tinha acabado de sair. Agora é só daqui meia hora. Aí eu não sei se eu espero aqui nesse ventinho ou se eu volto lá, mas acho que como eu tenho medo de perder, eu vou ficar por aqui mesmo. Tem vários trens, metrôs, ônibus, várias opções para ir para Atenas. Eu achei que o trem era melhor para eu ser direto, eu não tenho que ficar esperando um ponto certinho para eu ter que descer. Vamos ver se eu fiz uma boa escolha. Gente, eu cheguei aqui numa estação principal. Eu acho que eu tenho que pegar agora uma baldeação para conseguir chegar na Acrópole. Vamos lá nessa aventura. E foi muito fácil de descobrir aqui, gente. Eu só dei uma olhada qual era o sentido da Acrópole. Acabei de descobrir o mapinha aqui, atrás de mim. E sempre tem escrito em inglês também, o que ajuda. Achei que ia me perder demais, mas até aqui não. Então agora eu estou indo para a Acrópole mesmo. Acrópole mesmo. E eu cheguei aqui então no metrô da Acrópole. O meu hotel, que eu fiz uma reserva pelo booking, é aqui nessa rua. Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês. Tem tipo um calçadão que tem, que se chama Calçadão Dionísio. Daí tem a Acrópole, que é um lugar onde tem vários monumentos, né? E também tem um museu da Acrópole. Então tem muita coisa histórica. Aqui no metrô mesmo já é quase que um museu a céu aberto. Como eu mostrei para vocês, tem umas imagens. Todos os metrôs eles fizeram isso. E quando eles construíram, eles acharam vários achados arqueológicos. Então eles colocaram aqui para prestigiar a cultura também. Muito legal. Gente, cheguei no hotel, deixei minhas coisas e agora vamos subir lá para visitar a Acrópole. Acrópole Gente, agora cheguei finalmente na Acrópole. Como eu mostrei para vocês, hoje a entrada era de graça, então eu tive uma sorte. Eu estou aqui. A Acrópole é uma região que tem vários monumentos. Aqui atrás de mim é um teatro antigo grego. E mais para cima tem os tempos que eu vou levar vocês para ver lá. E é uma boa subida até a parte dos tempos. Aqui atrás de mim já tem mais coisas, mais ruínas. Tem essa vegetação típica aqui da Grécia. Todo lugar que você olha é assim. E agora estamos quase chegando aqui na subida. A gente olha e dá para ver a cidade toda lá embaixo. Ainda vai ficar mais distante. Vamos ver. A gente olha e dá para ver a cidade. A gente olha aqui. A gente olha aí. Amém. Então, pessoal, aqui chegamos no ponto principal da Acrópole que eu queria mostrar para vocês. Estou emocionada, realmente, e agora dá para perceber que estou viajando. Eu falei quando estava arrumando as malas que eu não tinha caído a ficha e ainda queria viajar. Minha primeira viagem sozinha, assim, e agora que estou aqui, tipo, agora sim estou percebendo. E está muito legal, espero conhecer mais muitas coisas também em Ioanina, mas começar com a Atenas foi muito bom. Atenas 2 2 1 1 Amém. Amém. E aí pessoal, gostaram do museu? Não pude filmar muito porque não podia filmar todas as coisas e tirar foto, mas achei super bonito esse museu, tem todas as peças antigas, peças que estavam lá na Acrópole, tem sítios de restauração, sítios arqueológicos, muito legal. E daí eu passei, peguei uma revista e comprei dois caderninhos. Eu vou juntando vários presentinhos, depois eu vou ver para quem que eu dou, mas eu adorei, então eu resolvi comprar e estava baratinho também. Agora eu ainda não almocei, vou comer e depois eu vou para o hotel. Então vamos procurar uma comida aqui nesse calçadão que eu falei para vocês. Tem bastante lojinha, bastante coisa, vou andar lá agora. E agora eu resolvi pegar uma comida, eu comprei o Giros, não sei se fala assim, isso que é um tipo de rastro grego, é o nome que eles dão. E eu peguei um lanche para matar a minha fome aqui, porque eu nem almocei ainda, desde quando eu desci do avião, só com aqueles almoços e lanchinhos de lá. E depois daqui eu vou finalmente para o hotel. E depois que eu passei naquela lojinha de doces que eu mostrei para você, eu peguei dois desse daqui, que eu vou colocar o nome aqui na tela, não sei falar. Eu vou provar e ver se eu gosto aqui. Já tomei banho, agora eu vou descansar, porque amanhã cedo eu vou tomar café e já vou voltar para o aeroporto para pegar meu voo para Ioanina, que é onde eu vou fazer o meu estágio. Então eu mostrei o meu passeio extra que eu fiz, vocês vão me fazer aqui em Atenas. Foi um pouco corrido, mas eu provei muita coisa, eu gostei demais. E aguardem que vai ter mais vlogs agora contando mais sobre Ioanina. Se vocês gostaram, falem aqui. Não se esqueçam de se inscrever em nossas redes sociais. E também mandar cartinhas para a gente na caixa postal. Beijos para vocês e até a próxima. Eu gostei bastante, gente. Quando eu olhei, achei que era tipo um donut. Mas ele é um pouco mais durinho, parece aquele pão de mel mais durinho. E tem umas nozes, acho que amêndoas e mel dentro. Então é bem gostoso. Lembra também um pão de mel com açúcar e essas castanhas, mas ele é um pouco mais durinho. Vamos ver os próximos doces que eu vou provar aqui e eu vou mostrar para vocês.